Fala, moteleiros! Tudo bem com vocês aí? Estamos aqui mais um dia trazendo mais um conteúdo. Hoje vamos tratar sobre como fazer um controle gerencial para o seu motel. Teremos a participação especial do nosso parceiro, o Thiago da Service. Alguns de vocês já conhecem ele. Vamos entender um pouco melhor como fazer um controle gerencial do meu motel. Como devo dividir o fluxo de caixa do meu motel. Saber quais são os pontos importantes que eu devo controlar ainda mais o meu motel. Tem muito moteleiro que não sabe controlar as entradas do seu motel, controlar as saídas do motel. E isso é um ponto muito importante. Saber como, aonde está indo o meu dinheiro. Esse é o ponto mais importante. Preciso saber aonde eu estou gastando o meu dinheiro. Então não consigo ter um bom controle gerencial se eu não souber aonde está indo o meu dinheiro. Tá certo? Então eu preciso saber como está se comportando. Hoje teremos o Thiago. Vocês já conhecem ele. Ele vai estar fazendo aí uma breve explanação para vocês como controlar o fluxo gerencial do motel. Beleza? Vou estar chamando aqui o Thiago para vocês conhecerem novamente. Certo? Estamos aqui meio improvisado. Estamos aqui em Curitiba, num cliente nosso fazendo implantação. Mesmo nesse momento de crise, os moteleiros continuam evoluindo. Então, moteleiro, isso é para você. Continue evoluindo que tenho certeza que você vai atrair bons clientes e bons resultados. Vamos sair junto dessa crise. Temos o Antônio, o Carlos Morrilli aí, nosso professor. Temos também o pessoal do Vis a Vis compartilhando o conteúdo com a gente. E aí, Thiagão, tudo bem? Tudo bem, Roberto. Tudo certo? Como é que você está aí, Blumenau? Está tudo certo? Tudo certo. Maravilha. Hoje nós estamos aqui em Curitiba, implantando o sistema em mais um cliente, fazendo a evolução da motelaria. Estamos improvisados aqui numa salinha, mas eu tenho certeza que isso não vai ser empecilho para trazer resultado para os motéis. Então, Thiago, tem pessoas que não te conhecem. Conta aí um pouquinho da tua experiência profissional, do que você faz, para que a gente possa ainda mais dar prioridade e embasar o que nós vamos falar hoje para a motelaria. Roberto, a gente já teve um período aí trabalhando junto, né? A minha base toda é a contabilidade. Sou formado em contabilidade e pós-graduado também na área de contabilidade, né? Com a controladoria. Mas a minha paixão é empresa, é empreendedorismo. Hoje eu tenho um escritório de contabilidade, sou contador aqui em Blumenau, tenho um escritório na Serra, em Lages. E nos últimos anos aí eu acabei expandindo para outras áreas também, por gosto ou por oportunidade, que é a parte de alimentação, restaurante e também a área da beleza, né? Com o salão de beleza. Então, eu me divido, eu tenho sócios também nesses negócios, então eu me divido entre eles, mas o dia a dia é mais voltado para a contabilidade e para a consultoria, especialmente. Então, foi diante disso que a gente teve a oportunidade de estar mais perto, né? Eu também atendo alguns hotéis aqui da região, na parte de consultoria. E o meio empresarial, de forma geral, ele tem muita similaridade dentro das atividades, né? Então, muito do que se aplica num restaurante ou num comércio, você pode trabalhar para a área de serviço, dentro da hotelaria, dos motéis, principalmente na parte financeira, né? A regra, ela vai se replicando. E, para mim, o mais bacana é justamente essa troca de experiências, né? De todas as áreas. Quando a gente entra na parte da motelaria, especialmente, você não tem uma atividade só. Você tem várias atividades ali dentro. Desde a atividade principal, né? Que é a parte de receita e de serviço, mas tem a parte de alimentação, tem desde a parte de administrar uma lavação, por exemplo. É como se fosse um negócio dentro desse negócio, né? E cada um merece uma gestão, uma atenção especial. Então, eu tenho a felicidade de poder estar dentro das empresas na parte de consultoria e vivenciando também dentro dos meus negócios. Então, 99% do que eu passo para os meus clientes não é somente uma orientação, é uma vivência, uma experiência. E isso me traz mais segurança também e, principalmente, o fato de estar sentindo na pele a mesma dor que o empresário está sentindo naquele momento. Bacana, bacana. Essa troca de experiência é muito legal saber se colocar no lado empresário e também poder ajudar os empresários a evoluir e, ainda mais, melhorar os seus controles. Tiago, você trabalha como consultor financeiro em algumas empresas, né? E qual é a maior dificuldade que as empresas têm quando elas te chamam para você fazer um trabalho com eles? Qual o principal problema que eles têm que eles levam a te chamar? 80% dos casos, o problema é dinheiro, né? É a necessidade de conseguir viabilizar a operação. Muitos ainda, quando a gente inicia uma conversa, não têm ideia em que patamares estão de dificuldade. Mas eu resumo, Roberto, a necessidade, quando eu entro numa empresa, eu procuro me voltar para a parte financeira, mas voltado com a questão de resultado, né? O meu papel principal é poder entregar para o dono da empresa qual é o lucro que ele tem. O que parece ser uma resposta tão simples, por vivência, por experiência, por estar no dia a dia nas empresas, eu percebo que é o grande calo dos empresários é não ter ideia se a sua operação é lucrativa, né? Então, eu comparo sempre a uma maratona, né? Onde o maratonista, é a mesma coisa que ele correr uma maratona e ele não saber em quanto tempo ele fez. E o empresário vive isso. Ele fecha um mês, ele fecha um ano e ele não sabe se ele teve lucro, se ele teve prejuízo. Ele tem uma ideia pelo que o dinheiro está na conta. Ou não tem, porque ele pode estar com dinheiro na conta, mas é dinheiro de terceiro. Então, o foco meu, em especial, é chegar nesse ponto. Qual é a lucratividade da empresa, né? Mas, para isso, a gente precisa passar por algumas etapas, né? Onde vem o teu trabalho, inclusive, né? De registro de informação para poder chegar nessa informação. Não é simplesmente montar ali um número, um relatório e entregar, né? Isso depende muito da situação da organização que a empresa tem naquele momento. Mas o pacote final é justamente chegar nesse ponto, né? Que é, respondendo a tua pergunta, essa é a maior necessidade. É responder e entender qual que é o resultado que a empresa está naquele período. Então, quando ela te chama, ela está com um grande problema, que ela não sabe o quanto ela está faturando, qual é o lucro dela, qual é o prejuízo que ela tem, em qual buraco ela está. É isso, então? É isso, a grande maioria aparece essa necessidade porque está numa situação de prejuízo, né? A grande maioria. Mas não é uma regra. Tem empresas que estão dando lucro e não sabem quanto estão tendo de lucro, né? Então, é natural que você recorrer ao contador, recorrer a alguém da área financeira, é porque está faltando caixa, né? Infelizmente, muita gente, quando o dinheiro está sobrando, acaba se cegando, né? E é nessa hora que se perde. Então, é muito difícil alguém, pô, eu estou cheio de dinheiro na conta, eu tenho certeza que o meu negócio está dando lucro, eu não tenho necessidade de chamar alguém dessa área. Então, geralmente, quando a empresa está numa situação ruim, ela acaba chamando. Mas, independente, tem empresa que está dando lucro e não sabe quanto que dá de lucro, né? E é esse ponto que é um ponto perigoso, porque, às vezes, você tem uma sobra de caixa mensal e acaba assumindo compromissos dali em diante acima do que é essa sobra. Justamente porque eu não sei quanto que está dando de lucro. Então, em resumo, é o seguinte. Às vezes, eu assumo um compromisso, um parcelamento, um investimento, né? Uma mudança de 10 mil reais por mês, mas eu não tinha noção que na minha empresa sobrava 8 por mês. E eu assumo. Vou assumindo porque está num momento de empolgação, de otimismo, e aí acaba caindo numa cilada, né? Bacana. Show de bola. Então, Tiago, explica para nós, hoje, no teu entendimento, e também para o segmento da motelaria, do hotel em si, da prestação de serviço, o que é receita na empresa? Bacana, Roberto. Parece conceito simples esse, né? E eu procuro fugir um pouco daquele papo de contador, né? Então, eu sempre trago uma linguagem mais simples para que a gente viva isso no dia a dia. Mas a maior confusão que existe é entre receita e o que entrou na minha conta. Isso é muito habitual, principalmente se a gente está falando numa linguagem contábil com uma linguagem financeira, né? Então, para quem, às vezes não o dono da empresa, mas para quem está trabalhando lá no dia a dia da empresa, está acostumado a ver o que entrou na conta e registrar isso como receita. No caso da motelaria, essa diferença acontece, principalmente na venda do cartão de crédito. Então, a receita é no momento que acontece a entrega do serviço. Então, no momento que o cliente passou, fez o pagamento, ali acontece a receita. Diferente do recebimento, né? Aquele recebimento, ele pode acontecer no outro dia, por exemplo, no débito, né? Um pagamento, um cartão de débito. Ou ele pode acontecer depois de 30 dias, um pagamento com um cartão de crédito, por exemplo. Para quem faz alguma promoção parcelada, isso acaba se estendendo mais ainda. Mas a receita, ela tem por origem o momento que você realiza o serviço. E aí acontece a receita, diferente do recebimento. O que confunde, eles podem acontecer ao mesmo tempo, né? Então, o cliente pagou a vista em dinheiro, aconteceu a receita e já aconteceu o recebimento. Isso não é diferente quando a gente está falando de contas a pagar, né? Onde você tem o momento que você faz a despesa e o momento que você paga ela. Mas a diferenciação é essa. A receita é o momento que você realiza aquele serviço. Bacana, legal. Então, dá para entender muito bem nessa parte da motelaria. É o ato que efetua-se a entrega do serviço e o cliente faz o pagamento lá na saída do motel. Independente se é no débito, dinheiro ou cartão de crédito. Essa é a minha receita. Ou seja, é quanto entrou real de entradas no motel. É isso, então? É isso. Lembrando que aí vem como é feito o registro disso, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fechar um mês, quanto que foi o meu faturamento nesse mês? Ele normalmente é diferente do meu recebimento. Então, eu faturei aquilo que eu prestei do dia 1º até o dia 30. Que você pode receber isso em datas diferentes. Então, quando eu vou fazer um demonstrativo para apresentar para o nome da empresa, eu quero mostrar para ele quanto que foi o faturamento dele daquele período. E acontecem erros na prática de, por exemplo, você pega tudo que entrou na conta e coloca como faturamento. E eu já vi, Roberto, empresas que pegaram um empréstimo, por exemplo. Pegaram um empréstimo, entrou com uma entrada naquele período e somou o seu faturamento. Considerando que aquilo tenha sido da atividade da empresa. Então, erros é simples, mas na hora de verificar, opa, o meu faturamento. Não, aquilo não é faturamento. É uma entrada, mas não tem nada a ver com uma operação da tua empresa. Legal. Então, resumidamente, é o que entrou lá. O cliente efetuou o pagamento na saída do motel ou do hotel independente. Mas é quando ele efetua o pagamento depois da prestação de serviço feita. Exatamente. Legal. E faturamento. Então, vamos focar... Falamos agora sobre receita. O que é receita? E o que é faturamento? Então, explica para nós aí o faturamento, como eu faço essa análise, que eu acredito que deva ser diferente de receita, né? A receita e o faturamento tem basicamente a mesma... São sinônimos, tá? Receita e faturamento. Essas nomenclaturas são usadas mais na indústria, em outras atividades, que o faturamento é onde tem alguém lá emitindo as notas. Então, naquele momento, eu estou faturando, né? Isso não é o usual na motelaria, né? Então, aí a gente pode utilizar como receita ou faturamento a mesma coisa. A gente só diferencia do recebimento, que é quando o dinheiro entra de fato na conta. Mas a gente pode usar como receita ou faturamento da mesma forma nesse caso. Uma forma de ter uma coisa separada, pelo que eu vejo, na motelaria é eu trabalhar na parte do cartão de crédito. O meu faturamento de cartão de crédito sempre é 30 dias, não é verdade? Então, o que eu vendi no mês passado, dei cartão de crédito, vai entrar neste mês. Então, eu poderia fazer um cruzamento do faturamento somando dinheiro e o débito do mês corrente e o cartão de crédito do mês passado, certo? Aí isso seria o meu faturamento. São conceitos diferentes, tá? Se a gente for levar ao pé da letra, a gente está falando de receita e faturamento e recebimento a gente tem em outro período. Então, volto àquele exemplo. Do dia 1º ao dia 30. O que eu prestei de serviço? Esse é o meu faturamento. Essa é a minha receita. O meu recebimento vai acontecer em períodos diferentes. Então, por exemplo, do dia 1º ao dia 30, eu faturei 100 mil reais. Desses 100 mil, eu recebi uma parte em dinheiro, eu recebi uma parte em débito, que já entrou dentro desse mesmo período. Mas tem uma parte que eu faturei dia 2, dia 3, dia 10, eu vou receber no próximo período, no próximo mês. Então, por isso essa diferença entre faturamento e o recebimento. A gente pode usar essas duas nomenclaturas que fica melhor para entender. O Cardoso aqui, hoje em dia já temos crédito caindo em dois dias e até um dia como débito. Bom, aí é um acordo que o gestor de motel, o empresário, tem com a operadora. Só que isso tem um custo um certo elevado, porque está se fazendo antecipação de valores, né, Thiago? E no teu conhecimento e na tua análise, isso é bom para o empresário fazer esse tipo de antecipação ou não? Conforme você falou, hoje existem muitas opções de fornecedores de cartão de crédito, de débito com tarifas diferentes, antecipação automática. Então, tem uma variedade aí de serviços sendo oferecidos. O que a gente estava comentando até agora, de 30 dias, é o tradicional, o habitual. Por exemplo, se você já tem contratado crédito que vai receber no dia seguinte ou dois dias, o que você faturou no dia 10, ele já entrou no dia 12, no dia 11, ok? Então, é o faturamento e recebimento dentro do mesmo mês. Falando de ser viável ou não, como eu falei, nós temos milhares de opções hoje no mercado. O que eu tenho que analisar é a taxa versus o tempo, né? É lógico que uma venda a crédito que eu estou recebendo em dois dias, eu estou tendo um custo para que isso aconteça. Agora, esse custo é vantagem ou não? Depende comparado a quê? Na maioria dos casos, para quem antecipa, acaba tendo um custo de 2% até 7% pela antecipação desses recebíveis, né? Então, via de regra, é antecipação de recebível. Tem um custo financeiro. Se você comparar qualquer cheque especial, vale a pena. Vale a pena eu antecipar esse cartão de crédito, sem dúvida nenhuma. Agora, se eu comparar um capital de giro ou alguma outra linha de crédito, aí pode ficar em desvantagem, né? Então, tem a facilidade, e toda facilidade de captação de crédito tem um custo. Entendi. Bacana. E a diferenciação entre lucro operacional e lucro líquido? Bom, o que eu utilizo, tá, Alberto? Utilizo bem essas duas nomenclaturas, até eu coloco lucro operacional e lucro financeiro, para ficar melhor na prática. E essa é, sim, uma das grandes confusões que se fazem a empresas que não sobra dinheiro e julgam a empresa como se ela não tivesse lucro, tá? E na maioria dos casos isso não é verdade. Então, a primeira linha, vamos dizer, o primeiro marco que eu procuro apresentar é o lucro operacional da empresa. Eu preciso saber se a minha operação, ela é viável, ela é rentável. E aí eu preciso tirar algumas linhas que é essa parte financeira, né? Então, por exemplo, eu tenho um financiamento de veículo, é o mais tradicional. Um financiamento de veículo não faz parte da minha operação, nesse caso. Eu não preciso ter um veículo financiado para tocar a minha operação. Minha operação é a entrega do serviço e dos produtos ali dentro. Então, não quer dizer que você não precise de um veículo para o seu negócio. Você pode precisar, né? Para fazer a logística, fazer compras, mas ele é um custo após a parte operacional. Os custos com aquele veículo, combustível, seguro, fazem parte da operação, mas o financiamento dele não, tá? Então, esse é um exemplo mais clássico, seja um financiamento de veículo, seja um capital de giro, seja uma aquisição maior de imobilizado. A gente não coloca isso dentro da operação, tá? Então, eu coloco o que dentro da operação? Eu tenho lá o meu faturamento. Depois eu vou repetir um pouco essa sequência para o pessoal ir gravando de forma bem fácil. Mas eu tenho lá o meu faturamento, que a gente falou isso. A gente tem os custos variáveis, né? Que é aquilo que, conforme eu faturo mais, eu tenho mais custo. Se eu faturo menos, eu tenho menos custo. E eu tenho minhas despesas fixas. Tá? Então, tirando toda a parte de aplicação de investimento, eu tenho o meu resultado operacional. Ali é que eu vou saber se o meu negócio, a minha operação é lucrativa. E isso é muito importante. Até pro labore, por exemplo, retirada dos sócios. É importante fazer essa divisão, porque às vezes eu tenho uma distribuição de lucro que está lá dentro do meu custo da folha de pagamento e a minha empresa não está dando resultado por conta disso, né? Então, essa classificação não é só para ficar bonitinho, na conta certa. Ah, mas no final não vai mudar nada. Vai mudar sim. Para mim é importante saber que pode ser que o meu lucro financeiro, ele seja de 2%, Roberto. Mas a minha operação, ela me dá 12, ela me dá 15, né? Então, eu diferenciar isso é saber onde é que eu tenho que dedicar a minha energia. Às vezes você faz uma energia, acaba prejudicando a sua operação, porque entende que o negócio não está dando lucro e, na verdade, o teu custo maior está lá na parte financeira. Então, é por isso que é importante essa diferenciação. E no teu conhecimento em relação à margem lucrativa de um motel, que você já trabalhou em épocas passadas, nós já fomos parceiros aí, quando eu geri um motel, você prestou um serviço de gestão financeira lá comigo, né? Qual seria hoje a margem ideal de gestão financeira, ou seja, a margem real de lucro de um motel na tua visão? Eu vou só fazer uma introdução pequena para te dar essa resposta. A gente tem algumas diferenças, por exemplo, empresas que são do Simples Nacional e empresas que são do lucro presumido, né, Roberto? Porque a gente fala de níveis de faturamento totalmente diferentes. Eu sei que a maioria, até dos teus clientes, dos meus também, são do Simples Nacional, tá? Depende muito também da variação, da proporção que eu tenho da venda de serviço, que é o serviço de hospedagem, com a alimentação, por exemplo, a fração, né? Então, na grande maioria, você tem ali 80-20. 20% você consegue agregar com venda de produtos, né? Até um café da manhã, janta. Isso depende muito do foco até do motel, né? De dizer o que ele proporciona mais para os seus clientes e como é que ele dedica a sua energia para buscar esse tipo de faturamento. Não só a parte do serviço. Mas, como a gente tem margens diferentes, né? Eu tenho uma margem diferente na parte da alimentação e na parte de hospedagem. Passando, então, essa introdução das variáveis que a gente possa ter, as principais, né? Eu considero a parte de alimentação em torno de 15% de margem e a parte de hospedagem em torno de 20%. Então, eu sugiro que fique entre 15% e 20%, uma operação saudável, né? Ou seja, eu posso chegar nesses números, tá? É viável uma operação chegar nesses números. Aqui, a gente não vai entrar no mérito do período, né? Eu acho que a nossa conversa hoje, ela tem um tom de a gente fazer um link com a realidade de hoje. E a gente teria que mudar totalmente qualquer tipo de sugestão aqui de número viável, né? Porque se a gente falar de março até, não sabemos quando ainda, por conta de tudo que a gente está vivenciando, é difícil falar em percentuais. Mas, tratando de situações normais, né? O que a gente viveu até agora, esse ramo teria entre 15% e 20%, isso por base em empresas que eu já fiz isso de fato, né? Então, a margem de lucro, ou seja, de uma operação saudável, ela geraria em torno de 15% a 20% aí de lucro no valor total. Isso. E aí, lucro operacional, tá? Lucro operacional. Lucro operacional. Lembrando que, ah, mas o que é de fato a minha sobra, então, o meu lucro financeiro? Aí depende da quantidade de investimento que você fez a partir dali, né? Por exemplo, ah, eu já abri um endividamento no passado, eu assumi um compromisso muito grande. Então, a tua operação, se você fatura em média 100 mil reais por mês, ela vai te dar de 15 a 20 mil, né? Mas, é desses 15 ou 20 mil que você vai pagar esses compromissos financeiros. Esses investimentos que foram feitos, ou até endividamento do passado, é justamente esses 15 ou 20 que vão dar condições de pagar esses investimentos financeiros. Bacana. O Cardoso fez mais uma pergunta aqui. Vocês podem me dizer uma porcentagem razoável do custo da folha de pagamento em relação ao faturamento? De 30 a 40%. Tá? Parece uma margem grande, mas eu considero isso com o prolabore do sócio. O sócio também, na maioria dos casos, trabalha na operação. E a gente percebe muita variação, né? Tem uns que definem o prolabore com 1.500 reais, outros que definem com 15 mil reais. Então, isso tem muita variação na prática, mas eu considero que o prolabore, se é um sócio que está dentro da empresa, é justo que tenha remuneração, por isso essa variação, tá? Mas, para uma operação chegar nesses 15 a 20%, vai ficar ali em média de 35%, mas podendo chegar a 40% ou 30%. Até essa variação, ela vai ser normal, Roberto, por conta dos meses, né? Então, tem meses, a variação de faturamento é muito natural, né? Se você pegar aí junho, por exemplo, a gente tinha, tem as datas comemorativas, aumenta muito o faturamento. No mesmo final do ano, então, pode ficar na linha dos 30%. Mas, em média, vai ser isso. Bacana, bacana. Isso já incluindo todos os encargos e impostos, né? NSS, FGTS, despesas recorrentes com a parte de vales de funcionários, a parte de transporte. A alimentação, geralmente, é feita dentro da própria empresa mesmo, né? É fornecida, mas por que também dessa variação de 30% a 40%? Tem empresa que fornece plano de saúde, né? Tem outros que não têm benefícios. Então, por isso que a gente trabalha com uma margem diferente. Bacana, bacana. Em relação a despesas por categoria, por que é recomendável que o gestor ou empresário hoje consiga distribuir as suas despesas em categorias? O que isso vai ajudar, na tua visão aí, Tiago, para ele poder ter uma análise mais macro do negócio dele? Eu preciso tratar onde tem o problema, né? O maior erro é você ficar maltratando, crucificando áreas que não estão o problema. Então, por exemplo, nós temos ali de custos diretos, né? Quando você faz uma venda, por exemplo, de um prato de alimentação. Então, você tem ali de custo de 30% a 35% de insumos, né? Isso é razoável, por exemplo, você faz uma venda ali de 100 reais de um prato que custe para você em torno de 30% a 40%, né? Então, a gente classifica isso dentro de uma conta. Eu sei que o meu custo para a venda daquela mercadoria, daquele prato, está dentro desse percentual. Se eu estou gastando, por exemplo, 50 ou 60, está errado. Eu preciso diminuir o meu custo. Eu estou botando, ou eu estou usando insumos, ou eu estou tendo um desperdício muito grande e o meu preço de venda está mal formatado, né? Ou o meu preço de venda está mal formatado. Ou não. Por exemplo, está dentro do que é o 35%. Daí eu vou lá, não, mas eu preciso baixar esse custo. Eu continuo vendendo a 100% e eu preciso baixar para 20% isso aí. O que você vai fazer? Vai comprar um produto inferior. Vai cobrar algo que não está no nível de entrega. Então, eu estou dedicando a minha energia no lugar errado. Quando eu divido os tipos de despesa, eu consigo enxergar onde é que está o meu problema. Por exemplo, continuo com o meu faturamento de 100%, mas a minha folha é 55 mil. Bom, a gente falou até agora que tinha que ser de 30 a 40, e está em 55. Então, onde é que está o meu problema? Está na folha. Estou com um quadro exagerado, preciso reduzir, preciso mudar a escala. Então, você separar e ter um parâmetro, que é importante, você consegue ver onde é que eu vou dedicar a energia. Por isso, essa separação é importante. E que tipo de... Como é que eu faço essa separação, Thiago? Que tipo de categoria é interessante eu separar as contas do motel? Vamos do primeiro, do princípio. Como é que eu começo todo esse processo de separação das minhas contas do motel? Vamos lá, vamos seguindo aqui uma linha, que dentro de uma palma da mão, dentro dos dedos a gente consiga separar, viu, Roberto? Então, a gente tem... Vamos lá. Primeiro aqui, eu vou separar como despesa variável. Meu dedão aqui, tá? Eu estou inventando isso agora, mas é uma forma de a gente ir gravando, tá? Despesa variável. Aqui tem muita confusão, tá? É conceito meio chato de custos isso? Se eu aprendi há 15 anos atrás na aula de custos. Mas até hoje me ajuda bastante, para eu entender e fazer essa separação. Quando eu falo de variável, eu tenho que pensar em faturamento. Se aumenta conforme o meu faturamento, ou diminui conforme diminui o meu faturamento, é variável. Então, por exemplo, vamos falar da mais fácil. O meu imposto, se eu faturo mais, eu tenho mais imposto. Se eu faturo menos, eu tenho menos imposto. A parte de compra de alimentos e de bebidas. Se você fatura mais, você vai precisar repor o seu estoque, vai vender mais. E alimentação também. Então, eu tenho ali direto o imposto, eu tenho as bebidas e tenho a compra de produtos. Essas são diretas. Então, a gente já separa aqui por custos variáveis. Dentro do custo fixo, eu vou separar ali em 3 ou 4 grupos no máximo. O custo fixo significa que, independente do meu faturamento, ela vai estar ali. Daí muitos dizem, mas a minha energia elétrica, ela vai variar se eu tiver mais ou menos. É lógico, né? Se você tiver todos os quartos sendo ocupados todos os dias, o tempo todo, a sua energia vai aumentar. Mas não é essa a relação. A energia você vai ter de qualquer forma. Ela vai estar ali naquele mês, independente se você faturar ou não, você vai ter algum custo de energia. Então, por isso que é feita a separação de custo variável, que está diretamente ligado ao faturamento, e custo fixo. Independente se eu faturar ou não, eu vou ter. Dentro do custo fixo, eu separo em folha de pagamento, despesas operacionais. E aí, o que quer dizer essas despesas operacionais? Aquilo que está ligado à estrutura, ao serviço que eu estou entregando. Então, por exemplo, a parte de limpeza, a parte de lavanderia, manutenção, né? Vocês sabem que o hotel é um canteiro de obra, a gente está sempre em manutenção, sempre fazendo algum tipo de melhoria. Isso tudo entra em despesa operacional. Despesa administrativa, que daí é a minha... É até o custo com contabilidade, o custo com sistema, isso entra na parte administrativa. O aluguel em si, a gente pode botar ali dentro. E os custos financeiros, desde uma tarifa bancária, até uma transferência. Se eu tenho custo com financiamento, os juros também entram ali dentro. Então, quando eu falo em despesa fixa, fúria de pagamento operacional, administrativa e financeira. E depois vem o tal do famoso lucro operacional. Certo. Então, primeiramente, eu tenho que começar a pegar as minhas contas e colocá-las em montinhos. Vamos colocar assim, né? Então, eu vejo o que é minha despesa recorrente, as variáveis, né? E eu tenho minhas despesas fixas. E aí eu tenho depois a fúria de pagamento, manutenção, e vou separando isso. Hoje, qual seria a melhor forma de controlar isso? O que você recomendaria? Ter um sistema? Ou, nesse caso, que poderíamos trabalhar com uma planilha de Excel, para poder ter uma visão um pouco mais aprimorada? E lembrando, a gente está num momento aí de retração, né? O que o moteleiro pode utilizar de uma ferramenta que ele talvez já conheça, que é o Excel, para poder ter essa separação, tá? Então, gostaria da tua explanação em cima desse ponto. O Excel é universal e sempre vai ser muito bem utilizado, né? Sempre é muito útil o Excel. Eu sou um fanático por Excel, né? Muitas vezes conhece muitos sistemas, sabe que cada um tem as suas vantagens e desvantagens, mas o Excel é uma planilha em branco que você precisa criar, elaborar e fazê-la do seu jeito. Ela é muito utilizada, o Excel, para registrar principalmente o que aconteceu, né? Agora, aí cada um também tem um nível de conhecimento de Excel, né? A gente sabe que ele pode fazer de todas as formas, projeções e assim por diante. Mas eu diferencio bastante. O controle no Excel, o controle no sistema, o sistema, ele faz com que a empresa tenha um padrão, né? Porque à medida que eu abro o Excel, cada um que abrir o Excel vai fazer de uma maneira, certo, Roberto? Eu não consigo fixar, ou dificilmente eu vou conseguir seguir um padrão ali dentro. Então, sempre se for a mesma pessoa, fica mais fácil. O sistema, não. O sistema, você cria plano de conta, né? Você cria históricos, padrões, você tem os fornecedores cadastrados, que são organizados para que todos façam da mesma maneira, pelo menos tenham a mesma orientação. E a grande diferença é, dentro do Excel, eu geralmente vou registrando o que passou. No sistema, além de registrar o que passou, eu consigo ter um controle melhor do contas a pagar, por exemplo. Eu utilizo também o sistema, então é muito mais fácil eu tirar um relatório do que eu ter que ficar levantando, montando dentro do Excel o que eu tenho para pagar. Mas os dois são úteis, são bem utilizados, porém, o sistema tende a te dar mais controle, né? Ele tende a você, além de parametrizar melhor, vai te fornecer relatórios rápidos e com maior confiabilidade. Legal. Em relação à projeção, ou seja, visão futura, eu também devo fazer essa separação das minhas contas quando eu faço uma compra de uma mercadoria ou um investimento, que eu tenho que fazer algumas contas parceladas. Como é que é essa visão a longo prazo para trazer essa dentro da minha previsão de despesas recorrentes do mês? Aí a gente entra um pouco na parte de fluxo de caixa, né? Então, a gente falou até agora de passado, né? Quando eu vou ver o meu resultado, naturalmente que eu estou vendo o que aconteceu. Informação, eu vou montar essa informação para saber como é que foi a minha última semana, meu último mês, meu último trimestre. Então, quando a gente fala de resultado operacional, é natural que a gente esteja falando no período que já passou. Nesse caso de um investimento, de uma projeção, a gente entra mais na linha do fluxo de caixa, né? Você tem isso dentro do sistema, é natural que tenha que ser feito registro de um contas a pagar e contas a receber para poder ter um fluxo de caixa. O que a gente quer dizer com o fluxo de caixa? Eu costumo dizer que o fluxo de caixa, ele me serve para o futuro. Muitos fazem a sua anotação do fluxo de caixa somente do passado. O que é a anotação de fluxo de caixa do passado? Eu vejo o que entrou, eu vejo o que saiu, fica anotando, fica anotando. E aquilo fica uma anotação eterna, né? Vai guardando caderno, vai guardando planilha e após aquilo ali não utiliza para mais nada. Então, eu considero que o fluxo de caixa, o mais importante, não é para registrar o que passou. Para isso, você deixa lá dentro do sistema para ver como é que foi o teu resultado até ali. Mas o mais importante é saber o que eu tenho que pagar na semana que vem e o que eu tenho que pagar daqui a 30 ou 90 dias. E aí é que vem uma planilha ou um sistema que te ajude nesse fluxo de caixa para saber, principalmente nesse período. Esse período é o de maior necessidade, a gente saber se vai ter dinheiro daqui a uma semana, daqui a 30 dias. E aí é fundamental esse controle. Ali eu não controlo muito por tipo de conta, né? Você geralmente tem por fornecedor ou por vencimento, ou as duas ordens, né? Tem por fornecedor e por vencimento, mas dentro do financeiro, o fluxo de caixa é mais utilizado com essa função. Quanto que eu vou ter de conta para pagar daqui em diante? E se eu vou ter esse recurso, né? Se eu vou ter faturamento suficiente para isso? Se eu vou ter que pegar esse dinheiro de banco? Se eu vou ter que adiantar com algum... Nesse caso, é difícil adiantar com algum cliente, né? Mas é mais natural que pegue aí um capital de giro ou venda algum imobilizado, né? Enfim, aí cada um tem as suas fontes de recursos. Legal. E para a gente poder saber realmente qual é o lucro do motel, que tipo de conta eu tenho que fazer para saber realmente, opa, esse mês eu faturei X, tive essas despesas separadas por qual centro de custo ou qual categoria mais me gastou para eu saber quanto o meu motel lucrou. Como é que é essa conta, Thiago? Trazendo ela de forma mais objetiva e simples, né? Faturamento, a gente falou um pouco no começo, né? Eu vou ver o que eu prestei de serviço e tive de venda do dia 1º até o dia 30. Já diminuo o meu imposto daquele período, né? E a contabilidade vai calcular o teu imposto. Ah, o imposto do mês de abril foi X. Então, você tem lá o faturamento, diminui o imposto. Eu costumo utilizar o que eu comprei de mercadoria, o que eu comprei de bebidas naquele período, tá? Outros vão falar que a regra é outra. Estou falando uma regra para facilitar, tá, Roberto? Porque senão a gente teria que falar em controle de estoque, em baixa de estoque. E aqui o objetivo é facilitar. Então, faturamento, imposto, compras, bebidas e mercadorias. Depois, folha de pagamento. Depois eu tenho despesas da operação, que é a manutenção, que é a limpeza. E as despesas administrativas, que é desde contabilidade, sistema, o aluguel. Energia elétrica. E, por último, as suas despesas financeiras. Pega lá no extrato do banco mesmo, né? As tarifas de cartão de crédito. E o último grupo lá, a despesa financeira. Aí você já consegue chegar no resultado do teu motel. Legal. Então, eu vou pegar quanto eu tive... Vou diminuindo tudo isso. E lá embaixo eu vou ter a minha margem, meu lucro operacional e meu lucro líquido. É, depois do lucro operacional, pô, eu tenho algum financiamento aqui. Eu tenho algum empréstimo, né? Eu tenho a distribuição de lucro do sócio. Eu tenho um consórcio. Coloca depois do operacional e aí tu vai ter o teu lucro financeiro. Ou lucro líquido, no caso, então. É, o lucro líquido. Bacana. Então, pessoal, essa é a conta que você tem que fazer do teu negócio para saber se lá embaixo, no lucro operacional, você está conseguindo chegar em 20% a 30% da tua margem. Ou seja, depois disso tudo, nós temos o lucro líquido. É o quanto realmente te sobrou no mês, né? Você ainda pagou os investimentos, você fez a distribuição de lucro dos sócios, pagou alguma parcela em relação à carta de consórcio. E aí sim, opa, esse mês me sobrou R$3.000, R$5.000. Esse seria o meu lucro líquido do total do negócio. É isso, então? Perfeito. Dessa forma. Você geralmente recomenda criar algumas metas em cima dessas categorizações, Tiago? Ou você recomenda não fazer esse tipo de meta para saber se aquela categoria está me consumindo muito dinheiro? É feito, sim, Roberto. Principalmente, a gente tem que adaptar essas conversas para a realidade de hoje. hoje a gente vive num modo sobrevivência. Aí é difícil você falar em indicadores, em padrão, principalmente para comparar com outros períodos. Mas quando eu faço uma apuração de resultado, a gente trabalha muito com orçamento. E o orçamento tem esse objetivo. Eu deixar, por exemplo, a minha folha de pagamento dentro de 35%. Então, isso se torna uma meta. Se eu tenho hoje, por exemplo, 41%, 42%, eu tenho um objetivo, uma meta de chegar a 35%. Então, isso é bem personalizado, isso é individual para a empresa, porque é muito fácil falar de regra geral, todo mundo tem que ter 30%. Só que tem gente que está com 33%, vai ser muito fácil chegar a 30%. Tem uns que estão com 45%, Roberto. E aí, falar uma meta de 30% é algo inalcançado. E a gente precisa ir por partes. Então, uma empresa que está aí com 45%, com 50% da folha, vamos ter que botar uma meta de 40%. E isso gradativamente para chegar no que é o ideal para ela. Até porque a medida de ideal, pode ser que 10% seja suficiente para ti no teu motel. Mas pode ser que para o teu vizinho não seja. Ele quer 20% ou ele esteja satisfeito com 5%. E aí vai dar vontade de cada dono de negócio. Entendo. Mas em relação à margem geral, lá embaixo o lucro tem que ser em torno de 20% a 30%. Vamos colocar nesse segmento. Então, por isso, tem que parametrizar ali que as tuas despesas não passem de 70%. Senão, você não vai alcançar a meta final. Esse parâmetro é importante quando a gente coloca você vai ter 20% de lucro para que ninguém fique mirabolando ou achando que vai ter uma margem de 40%, por exemplo. Não, eu quero 40%, mas a tua atividade não vai te permitir isso. Ou fica satisfeito com 5%. 5% é para quem tem uma outra atividade. Atividade de motelaria não pode ficar satisfeito com 5%. Então, por isso que é bom ter essa referência. Legal, legal. Hoje, na parte de distribuição de lucro, no caso, ou seja, dos sócios, eu devo fazer uma distribuição de que forma que seja mais adequada para a saúde do motel. Ou seja, a cada 2, 3 meses. Isso tem um pouco de cunho contábil em cima disso. Eu não posso fazer distribuição para os sócios retiradas todos os meses. Não há uma regra de não poder, né, Roberto? O que não se deve é descartalizar a empresa para remunerar o sócio. qualquer companhia grande ou pequena utiliza disso, né? Então, vai do objetivo se a empresa quer aumentar, quer fazer uma reforma, quer expandir. Então, na prática, imagina você distribuir para os sócios e ter que pegar recurso de banco. Então, é melhor que o próprio sócio faça essa remuneração para a empresa, né? Então, a gente não indica que remuneração de distribuição seja mensal, né? Isso deve-se ficar dentro do fluxo de caixa, do investimento da empresa e, geralmente, a cada ano, né? Vamos pegar o exemplo desse ano. Imagina se eu distribuir lucro janeiro e fevereiro, por exemplo, né? Mal começou o ano e eu já estou me apropriando de um resultado que ainda eu nem sei se vai dar até o final do ano. E é o que acontece, muitas empresas que distribuíram desse período ficaram descapitalizadas porque, de repente, março e abril já não tinha mais dinheiro no caixa da empresa. Aí o sócio volta e tem que injetar esse dinheiro de novo na empresa. Então, essa decisão de fazer a distribuição ela está muito ligada à realidade atual. Eu tenho caixa ou não tenho para fazer, né? Fora isso, o sócio tem que definir uma remuneração para ele e seguir aquilo, né? Diante da atividade que ele faz na empresa. Ah, mas a minha... Eu não tenho retirada, muitos falam, né? Não, eu não tiro lucro, eu nunca tirei lucro. Só que um dia tira mil reais da empresa e no outro dia tira três. Aí chega no final do mês e tirou 30. Ah, mas eu não tiro lucro. Mas também não precisa, Contanto que retira já como forma de prolabore, já está descapitalizando a empresa. Então, é um assunto pouco tratado até, né? Porque o dono ele não se sente confortável ou são dois sócios e não querem tocar no assunto e muitas vezes acaba explodindo e sendo um tema bem desconfortável porque quando se fala da própria remuneração muitos não querem entrar nesse assunto, né? Mas deve ser tratado como qualquer outra conta da empresa. Então, a separação começa por ali. Primeiro, eu tenho que separar todos os meus centros de custo, criar essas categorizações de forma que seja entendível, né? e uma pessoa só fazer toda essa anotação. Qual seria o cenário mais ideal? Eu teria que analisar o meu período do mês passado para fazer o comparativo e com análise o ano anterior no mesmo período. Como é que você como consultor atua para saber um crescimento aí da operação? o ideal eu procuro trabalhar com o último ano só, né? No máximo dois anos porque hoje em dia as coisas mudam tão rápido, né? O mercado ele se demonstra tão volátil que ficar comparando os últimos cinco anos para mim não é muito usual, tá? Daqui em diante a gente já vai perder grande parte da nossa referência, né? Vai ser difícil comparar no ano que vem qualquer número com números desse ano ou querer comparar número desse ano com o do ano passado por exemplo mas eu procuro trabalhar sempre comparando com o ano anterior, tá? Fechando mensalmente isso é muito importante Roberto informação ela é útil todos os dias não é útil a um ano daqui a um ano né? Então eu tenho sim que fechar todos os meses é muito natural esse período especialmente que a gente está vivendo a gente se cega para muita coisa a gente sai de algumas rotinas a gente perde disciplinas e deixa de fazer e esse é o momento que a gente mais precisa tá? Mais precisa fazer fluxo de caixa para saber quanto que eu vou precisar porque nós estamos num momento de escassez de faturamento né? A nossa a sua atividade a minha atividade de alimentação né? eu tive 80% de redução no faturamento na parte de alimentação e os motéis acredito que não estão sendo diferente disso até mais do que isso né? Então esse não é o momento parece um clichê a gente está falando isso né? De que tem que ter o controle mas é o momento mais fácil de esquecer agora isso não é importante eu tenho que pagar apagar fogo apagar fogo e é justamente o momento que a gente precisa de mais controle porque a necessidade é maior Bacana em relação a temos uma pergunta aqui para a distribuição de lucros entendo que devemos ter um capital de giro que seja possível arcar com a empresa por 3 ou 4 meses e eu estiver e o que estiver acima disto seria distribuído esse é o raciocínio válido? Ou seja eu faço uma reserva de caixa para ter um capital de giro por 3 ou 4 meses e acima disso pode ser distribuído entre os sócios ou você vê que deveria fazer uma uma projeção maior de 6 a 8 meses um ano por exemplo? O capital de giro suficiente para 90 120 dias é um bom capital de giro hoje em média as empresas trabalham com menos de 30 dias até teve estudos agora do próprio Sebrae que dependendo da atividade mas o comércio em si ele trabalha com 15 a 20 dias seu capital de giro isso a gente está falando num contexto geral então hoje quem tem um fluxo de caixa um capital de giro suficiente para 90 a 120 dias já é é artigo de luxo isso eu estou falando de micro e pequenas empresas principalmente então essa regra ela pode ser aplicada e é muito bem utilizada se eu já tive capacidade de formar o meu capital de giro para 4 meses e a partir dali sim eu vou fazendo minhas distribuições vai dar certo vai ser muito bem utilizado bacana bacana legal Tiago se já tiver alguma projeção de algum investimento ou seja eu quero comprar um terreno eu quero expandir você já tem que dedicar uma energia para isso também eu já tenho a minha estrutura bem formada não tenho uma projeção de 12 a 24 meses de investimento alto porque os investimentos do dia a dia eles acontecem até uma televisão uma mobília nova isso é natural dá para trabalhar dentro desse capital de giro que você tem agora fora isso funciona muito bem essa essa regrinha eu queria voltar um pouquinho lá nas metas lá Tiago que tipo de numeração de meta você acredita que seja ideal para eu poder ter por exemplo lá a minha folha de pagamento nós citamos que gira em torno de 30 a 35% e as demais como é que eu faço essa análise essa distribuição das minhas metas qual seria o ideal? a gente pode dividir como eu falei o custo fixo a gente teria a folha de pagamento a parte operacional por histórico eu tenho em torno de 10% tá variação pequena de 8 a 12 depende de um mês por exemplo esse ano eu decidi trocar todos os meus meus ars com o ar-condicionado mas ar-condicionado é investimento ok é investimento você vai ter mão de obra você vai ter que furar você vai ter uma série de custos ali que eles vão agregar junto ou eu decidi trocar as fechaduras enfim esses custos operacionais em torno de 10% eu classifico e a parte administrativa em torno de 8% então são parâmetros que a gente tem que sempre tomar um cuidado muito grande para dizer porque são realidades muito diferentes mas na prática para ter aqueles 20% dá para utilizar sim esses parâmetros aí 35 10 8 e nessa linha que vai chegar nos 20 beleza e a parte de manutenção ela tem uma regra geral que a gente pode dizer não eu só posso gastar 5% do faturamento ou não eu tenho isso é mais aberto o que você tem a me dizer eu estou considerando dentro desses 10 de custo operacional ah está dentro desses 10 de operacional então esse operacional né então quando eu penso em operação eu penso todos os custos que eu tenho em relação principalmente à estrutura né então por exemplo sair o hóspede eu vou ter que ir lá eu vou ter que gastar produto de limpeza eu vou ter que gastar com lavanderia e estragou alguma coisa lá dentro eu vou ter que fazer uma manutenção entende que tudo isso faz parte da minha operação eu considero dentro desses 10% entendi não bacana Thiago eu queria que você deixasse estamos nos minutos finais aí da nossa live eu queria te agradecer Thiago por esse teu tempo que você está se dedicando aí pra gente trocar conhecimento queria que você deixasse uma mensagem aí pros motelheiros por que que eles devem fazer esse controle das suas contas pra pra melhorar ainda o dia a dia deles no motel Roberto obrigado mais uma vez né um assunto que eu gosto muito de que a gente coloque aqui pros teus clientes pros teus amigos pra todos que sempre participam aí porque eu vivencio isso e eu tô falando aquilo que eu tô fazendo tá não é só uma dica uma sugestão ou simplesmente uma teoria é aquilo que eu falo pros meus clientes e eu também aplico nos meus negócios pra esse momento né como eu falei é difícil a gente jogar qualquer regra falar ter qualquer fala que falaria há 90 dias atrás eu diria que a gente vive a maior dificuldade agora pro empresário né não tratando da parte de saúde né falando da parte de negócio né Roberto mas é não ter ideia de prazo nós não temos ideia quando nós vamos retomar o nosso faturamento normal né se vai ser daqui a 60 dias 90 dias então é difícil fazer qualquer projeção qualquer número daqui em diante a gente tem muita dificuldade né eu tô tendo muita dificuldade porque não adianta você falar em 30 dias pode ser que daqui a 3 dias feche tudo e a gente tudo que a gente falou uma semana atrás então exige que as decisões sejam tomadas pra curto prazo eu preciso tomar uma decisão que vai dar efeito durante 7 dias 10 dias 15 dias né até ontem aqui em Santa Catarina a gente tava aguardando um pronunciamento do governo pra ver se ia continuar com os negócios abertos ou não então imagine pra um pra um hotel fazer compras por exemplo né pra 30 dias é inviável isso então tomem as decisões num curtíssimo prazo aproveitem os benefícios do governo né por incrível que pareça Roberto tem muito empresário que ainda não está ciente de todos os benefícios que o governo vem promovendo através das MP não é o ideal o sonho que todo mundo esperava mas elas são benéficas podem ser utilizados redução de jornada suspensão de contrato trabalho financiamento da folha de pagamento né na MP 944 então a gente tem esses procure ao menos entender procure seu contador advogado uma pessoa de confiança bote na mesa essas opções que tem e veja se essas opções são aplicadas no seu negócio porque eu não tenho dúvida que o teu faturamento ele está 70% a menos do que vinha sendo feito e você não tem como manter o seu custo pra isso então aproveite bem esses benefícios tenha pelo menos o conhecimento pra que você possa se manter durante esse período como eu falei antes a gente não está num modelo agora num formato de ficar projetando imaginando a gente está num modo sobrevivência né o modo sobrevivência exige mais disciplina ainda e é esse o papo que a gente teve hoje continue controlando você precisa de mais informação ainda porque num período que tu precisa tomar decisão pra 10 dias pra 7 dias você precisa de mais informação ainda é muito mais fácil eu trabalhar um fluxo de caixa se eu tenho por média o meu faturamento habitual eu já tenho os números na minha cabeça agora não tem agora eu preciso ver o que vai dar amanhã pra eu pensar na próxima semana então é necessário mais ainda esse controle rígido do fluxo de caixa antigamente você trabalhava com projeção agora você trabalha com prioridade você vai conseguir pagar algumas contas pra grande maioria então reforço aproveitem os benefícios estão aí e controle cada vez mais durante esse período a única forma que eu vejo e acredito que eu faço também da tua linha Thiago é que se você não controlar as tuas despesas não controlar as tuas receitas de forma correta e você não vai conseguir fazer nenhuma análise se você não tem números né Thiago se você não tem controle como que você vai saber quanto que você tem de despesa que você vai ter que talvez até buscar recurso fora né então o ponto principal chave aqui é moteleiro sentem em cima dos números façam esse tipo de controle pra que vocês possam ter informações pra tomada de decisão resumindo eu acho que essas são as palavras da nossa live de hoje né perfeito nessa linha show de bola muito obrigado Thiago foi novamente muito bacana conversar contigo hoje trazer novas ideias pro segmento de motéis e eu acredito que nós vamos compartilhando cada dia mais mais e mais conhecimento lembrando pra você que tá assistindo essa live gravada tá todo nosso todas as nossas lives estão no canal do youtube e essa quinta-feira vamos falar sobre atendimento de motel como fazer algo de excelência de forma rápida e simples tá certo galera um grande abraço fique com Deus e até quinta-feira valeu Thiagão abraço um abraço tchau